Ah, tranquilo! A CIDADE NO BRASIL Sempre, mais ou menos, canto todos os roles com eles Às vezes, repito com a música que sempre fazemos Ou, às vezes, me perguntam que se eu paro mais ou mais ou mais Olha, te sento muito com a música também, e a santalera com eles Sim, me encanta, me encanta a cumbia Sim, eu sempre com a cumbia Me encanta, é uma má super bailadora e que canta Então, sempre tenho sido muito penchero E agora tenho a oportunidade de tocar com os grandes maestros Com as grandes orquestas É um honor para mim poder compartilhar e colaborar com eles E mentiras também, né? Como o rei da cumbia também? Não, não acho que tanto Eu acho que as colaborações, sim, o disco, sim, claro Mas não seria um gênero que eu me atreviaria a escrever Ou fazer... Eu acho que com isso se nasce, sabe? Não, 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 não. É... A melhor uma colaboração com Edu e Ká, você gostaria? E já de repente houve um óbvio que levantou ángula porque dizem que são os mesmos, são os mesmos de Alex Kodo e sempre são os mesmos, são as produções. Não apenas essas declarações. Bom, eu acho que vai ser bem, vai ser bem, vai ser muito orgulhoso e famoso. E eu não sou quem é esse tipo, eu não sou, sabe? As pessoas que dizem que vão se quedar em algum lado. Eu acho que essas perguntas vão ser bem para ele. E eu estou feliz em que eu estou trabalhando com ele. Estou feliz, é um todo para mim. Me ha gostado e me sentindo a trabalhar em sala, sabe? E ainda há um outro direito de prisão. Sim, mudaram, mudaram. Minha maneira de trabalhar. Ou seja, me dão algo mais exigente, mais disciplinado por estar em essas obras, sabe? E com esse negócio, como você sente? Eu acho que durava três horas cantando, me imagina, não sentindo. E para mim foi uma grande experiência. Então, eu acho que você é o mais profissional, entregado, sempre. E com essa coisa, eu acho que falaram. Eu acho que falaram. Eu sou isso. Eu sou isso. Não, não, não. O abuso é uma injustiça. O abuso não se permite. Não, não. Não, não. Eu acho que... Eu acho que eles estão perguntando. Eu acho que eles estão perguntando. Eu acho que eles disseram que ele disseram que eles disseram que ele era um dos anos e ele era um dos anos e ele foi afirmado. de este tipo? Alguna vez has vivido alcoço? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Porque Toñita, em algum momento, dizia que se falava algo assim, ou seja, que os sacavam e havia alguns. Os sacavam? Sim. A Soñita, os sacavam da academia. A quem? A Soñita. Te chegou a passar a ti? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você nunca viveu uma situação de consciência? Não. Não, não. Não, não. O seu que mensagem é para as víctimas, qual seria? Com esse mensagem é para as víctimas, qual seria? Com esse, hvad do que as víctimas steam? Não, não você se faz. Foi a mim, mas alguém se fazia a Marcos. conforme ela te lua eles, olha. Quando ela tiver. Dando, diga. Maria é de duas amigas, Maria é uma mulher que vive muito e está muito bem, então com ela é uma aprendizagem, a maneira que ela, a bordo personal, é um pouco cautiva o carisma que ela tem, a disciplina que ela tem, ou seja, me gostaria de dizer que isso é um momento de Maria, que é uma loucura, então, a mim é sempre muito bom, eu não e com Tristán, como está a relação com Tristán? bem, bem, tranquilo, acabo de falar agora, nos cumprimentos, então, eu estou muito bem, muito emocionado então, eu quero ouvir, eu quero ouvir, e eu não vou acabar com ela Dizem que está em um momento, eu estou preparando para vaselina Ah, ele é solo com seus medos, ou seja, ele tem muitos valores, na verdade e eu não sei que letra, eu sei que ritmo, não sei nada, mas dizem que me vai surpreender saber Mas que bom que está retomando o caminho da música e construindo-se Eu disse que vai ser teatro também, eu disse que estava junto atrás já, assim que, com todo amigo, me amo, vale E aí, hoje por hoje, Maria, vai passar uma situação muito lamentável E aí, talvez, o que eu acho que está, que também há reflexões de tristeza, de depresão De situações difíceis E aí, até bom, você 1968, por exemplo, seu pai? Ê para mim. Eu texte, ela e trinta pode fazer? Eu afecto em todas as vezes firme das nitros. Um, seria, você lembrou porque já que foi treino várias vezes no mundo que está дальше e que não impacta muito. Estamos muito dolidos com essa situação. Me envia a fazer um malo com qualquer... Eu sou um homem com Triestel. Me envia a fazer um problema com os filhos, sabe? Isso é o problema. E a camada muito. Estamos todos por carreteras. E sempre me cuidando do choque. Que vai a 120, 110, até aí, sabe? De repente me levanto e eu estou fazendo 50, e eu estou fazendo um problema. Você se sente alguma vez deprimido? É muito bom. Minha gente, eles são carregados. Minha gente, Daniel. E um abraço que ele se sente. Minha gente... Minha gente, eu tenho gente... Minha gente, eu tenho suめ, Aproveita as câmaras, que me deixe para tristar. Aproveita as câmaras, que me deixe para tristar.